Olá, meu nome é Jordânia Vieira, sou docente do curso de bacharelada em enfermagem da Universidade Federal do Amapá. Sou acadêmica de iniciação científica, tendo como orientadora a professora mestre Lise Maria Carvalho Mendes, com a modalidade de bolsa ProBIC Unifab. O nosso projeto é intitulado A Relação entre a Morbidade Materna Grave e o Modelo Teórico dos Três Atrasos. Então, eu elaborei um relato de experiência para trazer como foi esse momento que nós passamos de pesquisa durante o período de 2020 a 2021, para trazer para vocês. Bom, a modalidade materna, ela é um indicador da saúde da população feminina. De que forma? Dependendo dos índices que ela vem trazendo, nós temos que nos atentar para uma tomada de decisão, para desenvolver alguma estratégia para melhorar a promoção da saúde dessas gestantes e puérperas. Então, a OMS, ela trouxe que 90% das causas de mortes maternas no mundo são causas evitáveis. Então, o que é que nós podemos tirar disso? Que na maioria dos casos de que essas mulheres mortes, elas poderiam não ter morrido por simplesmente terem aderido a um pré-natal, onde o enfermeiro, o médico, toda a equipe de saúde, ela estaria preparada para receber essa mulher, tanto antes do parto, caso ela venha a ter esse óbito, antes de ter o seu bebê, quanto na sala de parto, onde ela pode ter, chegar a óbito durante o parto, ou até mesmo depois, onde ela já está no período de puerperio. Então, nós temos que observar isso, porque esse indicador de morte materna, ele é tão importante e tão evidente que nós podemos usar ele como uma ferramenta de gerir, através das políticas públicas, criar algumas coisas, algumas políticas para evitar essas mortes. E também desenvolver estratégias para promover a saúde dessas mulheres. A maior prevalência, segundo estudos, que essas mortes maternas, elas ocorrem em países emergentes, em países em desenvolvimento. Então, a gente já sabe que esses países, eles têm uma taxa de pobreza muito alta. E isso está ligado, principalmente também, na falta de orientação dessa mulher, de orientar ela da importância da adesão ao pré-natal, do porquê que ela tem que aderir ao pré-natal, e também de dar oferta desse benefício, desse tratamento, desse serviço. Onde ela vai ter toda uma equipe preparada para auxiliar ela, para ajudar ela a ter uma boa gravidez, um bom período gravídico, um bom parto e também um bom puerperio. E o aprimoramento vai ser também discutido durante esse trabalho. O aprimoramento do conhecimento, da temática, através da busca em base de dados, que foi realizado também durante o período de iniciação científica do qual eu participei com a minha orientadora. Onde a gente fez diversas pesquisas com relação ao tema, fizemos discussões, e aí que vão ser abordadas agora durante o trabalho. O objetivo é o aprofundamento dessa temática, do modelo dos três atrasos, e a relação dele com a mortalidade materna, a morbidade materna grave. E o intuito de reparar os discentes para a análise das evidências científicas sobre essa relação. Então, o intuito também, além do conhecimento sobre esse modelo e a morbidade materna grave, também o incentivo da pesquisa nas bases de dados. O que seria esse modelo dos três atrasos? O primeiro, eles são divididos em três, né? O primeiro seria essa demora na decisão de procurar uma unidade, um serviço de saúde. Então, essa situação, ela pode acontecer tanto pela atitude da mãe de demorar a decidir a procurar esse serviço, quanto de algum parente dela, do cônjuge. E isso, geralmente, acontece por uma situação diversa, uma situação inesperada, no qual ela precisa procurar um serviço de saúde, mas demora a decidir, ou de uma patologia que ela já sabe que tem, né? Ela já tem esse diagnóstico fechado. Porém, mesmo assim, ela ainda reluta em procurar essa assistência. O segundo modelo é a demora da chegada à unidade. Aí, a gente já entra também com alguns fatores socioeconômicos, e está intimamente ligado também com a situação de... A mortalidade materna está mais presente nos países em desenvolvimento, onde a pobreza, ela tem uma taxa maior. Então, tem uma dificuldade dessa mulher de se deslocar para a assistência, para a unidade de saúde. E o terceiro é o atraso na prestação de serviço, que já entraríamos nós, profissionais da saúde, enfermeiros, médicos, onde nós demoramos a atender essa mulher por diversos fatores, seja por superlotação de unidade, por muitos pacientes, ou por questão também administrativa e logística da unidade. A metodologia é o relato de experiência do projeto de iniciação científica da Universidade Federal do Amapá, campus binacional, onde a gente veio trazendo essa experiência, do qual eu tive juntamente com a minha orientadora, professora Lise, nos períodos de setembro de 2020, agosto de 2021, que foram feitos e discutidos em reuniões online, quinzenais, durante esse período. Os resultados foram trabalhos que foram publicados. Então, nós temos o primeiro trabalho intitulado representações sociais de puérperas que aderiram ao pré-natal, tardiamente, sobre a assistência pré-natal. Esse trabalho, ele foi publicado na Revista Brasileira de Promoção da Saúde, RPBS. Então, a gente já observa aqui pelo título que a gente já vem trazendo sobre o pré-natal, que é o principal fator que eu já falei, e já abordei durante o trabalho, que mais influencia nessa mortalidade dessa mulher, onde se ela tem um bom pré-natal, ela tem uma boa adesão desde o início da gravidez e permanece até mesmo depois do parto, ela tem uma garantia melhor, tanto de saúde, de sobrevida dela e da criança. O segundo trabalho são as condições potencialmente ameaçadoras à vida no ciclo gravídico puerperal, que foi publicado na Revista de Enfermagem e Ciência, Cuidado e Saúde. Então, a gente já vem trazendo aqui quais são essas condições que ameaçam a vida nesse ciclo gravídico, além do modelo dos três atrasos. E o último são as representações sociais de puerperas sobre a adesão ao pré-natal. Esse trabalho foi publicado no 10º Congresso Ibero-Americano em Investigação Qualitativa, de 2021. E para concluir, é importante ressaltar as dificuldades, os desafios que nós tivemos que enfrentar durante esse período de pandemia, onde a gente teve que diminuir, já que é um projeto que nós precisamos ir para campo, que nós precisamos visitar a maternidade, ver essas puerperas, ver as condições dos quais, a realidade delas, onde elas se encontram. Então, a gente teve essa dificuldade do deslocamento, que a gente não podia estar saindo devido à pandemia, mas que isso não nos impediu de contornar essa situação e buscar esses dados e fazer essas pesquisas em base de dados. Fizemos reuniões, diversas reuniões online, discutimos sobre o assunto, discutimos sobre o fato principal, colocamos as nossas opiniões, discutimos várias coisas e chegamos aos resultados, que esse que foi abordado para vocês, que foi exposto. E que também é importante a gente ressaltar, que foi um projeto que trouxe um retorno muito expressivo, tanto de forma científica, a gente pode perceber alguns trabalhos publicados, e também prática, e também para os profissionais da saúde, nós, futuros enfermeiros, além de trazer o conhecimento para essa população, principalmente para essas gestantes, onde elas não têm esse conhecimento, elas não têm, às vezes, uma verdade ali para se segurar, para se apoiar, tem muitas informações que, às vezes, são dadas de forma errada. Então, esse projeto, ele veio para trazer esse retorno, principalmente para essas gestantes que precisam estar situadas na situação que elas se encontram, elas precisam de orientação para o que elas precisam fazer para ter uma boa gravidez, para ter um bom parto e também um bom puerpério. Obrigada.